Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá meu povo estamos de volta ai com Dragon Ball Origins 2 Então a gente fez ai a casa de Buma o ultimo episódio ai que na verdade a gente foi parar numa praia tentando proteger a Buma ai dos pessoalzinho da Red Ribbon e no final a gente teve que ir pra casa do Mestre Kami porque ela catou as cápsulas do pai dela e só tinha revista de mulher pelada então vamos ai pro capítulo 3 2 Armadilha de Pirata Goku e Buma aprenderam que a terceira história do dragão estava no fundo do mar então eles decidiram não então eles precisavam de um submarino pra chegar tão fundo no oceano os dois seguiram pra casa do Kami pra ver o Mestre Kami é interessante né na outra língua é Mestre Roshi mas a gente só conhece como Mestre Kami então Kami é Kami e lá Kami é Roshi oi Goku oi Goku você achou a esfera que queria pra lembrar do seu avô? não, não ainda então o que eu posso fazer por você? oi Buma diga ele olá o que? o que ta acontecendo? isso, esse é o relógio micro que eu inventei se você usá-lo pode se tornar pequeno e voltar ao normal ah, realmente interessante além disso a Mestre Kami eu não acho que você tem uma submarina precisamos emprestar um por um pouco uma submarina? eu tenho um mas pra que precisa? a próxima esfera do dragão está bem no fundo do oceano mesmo eu não chego tão longe entendo claro você pode usar o meu sub hum mas hum 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 me dê essa coisa que faz você pequena hum, isso? hum hum claro, certo eu estava pensando que você queria que deixasse fazer uma coisa pervertida comigo hum eu preferia hum ficar com essa coisa mas claro hum 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 muito obrigado é realmente ele quer fazer uma coisa pervertida agora entregue a capsula do submarino na verdade Cureirinha e Lauti pegaram pra ir as compras mas voltarão logo ah parece como eles estão de volta ah parece como eles estão de volta é legal né o submarino voa é é é que foi qual é como é que estão indo no submarino ah entendi então isso é o que você precisava o submarino é por lá você pode também achar um tesouro pirata o que? realmente? é eu vi que há alguns tesouros lá em algum lugar costumava ver piratas por ali e eles escondiam tesouro lá e eles dizem que está escondido em algum lugar perto de lá tesouro hã? eu quero procurar é legal que a Bulma ela ela é rica mas ela gosta de ir atrás é porque gente que tem quer sempre mais né isso parece interessante eu irei também realmente poderia ser realmente perigoso mais câmera posso ir? é claro vai ajudar a Goku ok ok vamos lá ei Goku espera um segundo ah o que foi? Goku deixa me ver a sua mão ah assim? hum você tem usado o Kamehameha muito até agora mas sempre está fazendo com o total poder não está? hum você quer dizer que não é como o Kamehameha sempre funciona? eu pensei que sim eu sinto que eu nunca ensinei propriamente a você escute Goku você pode usar o Kamehameha sem colocar todo o seu poder nele bem agora você pode de qualquer jeito realmente? é ir sem dizer e colocar menos força quer dizer que é menos quantidade de soco mas é melhor usar do que que? tudo que você tem no Kamehameha não acha? sim sempre eu fico com fome quando eu uso Kamehameha basicamente você precisa pensar sobre como usar o seu poder dependendo da situação que está se for usando todo o seu poder nos Kamehamehas mas você poderá terminar com um grande problema de qualquer jeito lembre que quando você usa o Kamehameha não use todo o seu poder em um Kamehameha se você não tiver esse Kamehameha mais leve é chamado de explosão de Ki ah aquelas ondas de Ki normal ah obrigado mais Kamehameha tipo aqui ato tem uma equiferência mais olha o Kamehameha tem uma equiferência sociais esperando que vai ver ela, só que acho que ela vai limpar o banheiro e joga ele pelo ralo. Comandante Red, o garoto está seguindo até a esfera do dragão, que está ao cuidado do general Blue. Entretanto, por alguma razão, ele se moveu por uma ilha diferente. Resumindo, ele está seguindo para a esfera do dragão. Droga, mesmo com o nosso radar desenvolvido, com a nossa tecnologia avançada, estamos tendo dificuldade de achá-las. Como é que aquele pirralho pode achar esferas tão facilmente? Devemos ter um bom dispositivo de radar. Eu sei, contacte o general Blue. Base temporária do Platão Azul. General Blue, recebemos mensagem do quartel. Aquele garoto está vindo para cá de novo. Ele destruiu nosso reconhecimento, avião de reconhecimento. Com certeza é ele. Ele parece ter completamente acabado com o Silver e os Platons do Silver e White. Ah, eles envergonharam o exército Red Ribbon. Muito bem, perseguiremos o garoto. Primeiro precisamos saber se ele tem alguma esfera do dragão. Atacaremos ele e tomaremos seu radar e qualquer esfera que ele tiver. Entendido? Sim, senhor. Hehehe. Isso vai ser divertido. É o general Blue aí, que tem nojinho de mulher. Esse é um avião, certo? Mas eu quero ir para baixo d'água. Não se preocupe, eles podem ir para baixo d'água. Oh, aqui está. Vamos lá. Apenas mais um pouco à frente. Olha lá. Você está bem ali. O general Blue, o inimigo está entrando na caverna. A esfera do dragão deve estar lá. Bom, começa o ataque. Oh, o que é isso? Olha, um submarino. É o que ele... Isso que atirou na gente. Se são aqueles caras da Red Ribbon de novo, eles apenas não desistem. O que? Espere, Red Ribbon? Como o exército Red Ribbon? Sim, eles estão procurando pelas esferas do dragão. Isso é porque eu termino lutando com eles. Você deve estar brincando comigo. O exército Red Ribbon é o exército mais maligno do mundo. Estão atirando de novo. Vamos esconder naquela caverna. O exército Red Ribbon é o exército mais maligno do mundo. Nós estamos fora. Isso não é fora. Estamos numa caverna. Deve ter uma bolsão de ar. Não podemos usar mais o submarino. Temos que correr. O que acontecerá se eu continuar esse caminho? E o que é aquilo? Muito bem. Então terei a explosão de Ki. Explosão de Ki. É um ataque carregado que o Goku pode usar no modo de combate. Use estilo para segure o Goku pronteiro para carregar. Então atire na direção que você quer atacar. Use o botão para carregar. Encare a direção que você quer atacar e aperte o ataque leve. Não tem tanto poder quanto o Kamenha Meha. Mas você pode usar para atacar a distância sem ter que usar um ataque super carregado. Vou wrávando. Vejo você. Vai para lá, Krabbe. Oi! Oh, look. Não, Goku. Também não. Não, Goku. 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 Não, Goku.